O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% pra você. No episódio de hoje, vamos subir nas alturas, mas não antes de conhecer o plano de cargas e saber quais são as tarefas da dupla Operador-Sinaleiro. Num passe de mágica, as gruas dão asas ao que não voa, transformam toneladas em peso pluma e levam cargas pra cima e pra baixo na maior segurança. Mas muita calma nessa hora. De nada adianta tanta tecnologia se as medidas de proteção não forem seguidas. Numa obra, ninguém move uma palha sem consultar o plano de cargas para gruas. Só assim a instalação ou o instamento podem ser feitos. Nele estão as informações sobre a empresa, os técnicos e os fornecedores. Os dados do responsável pela manutenção, pela montagem e a divisão de tarefas. Os detalhes da planta de localização e também um assunto que interessa a todo mundo. Os sistemas de segurança. Então, se pintar alguma dúvida sobre sinalização ou áreas especiais de carga e descarga, você já sabe onde procurar. Um no céu, outro na terra. Nada funciona sem o operador e o sinaleiro. A sintonia entre os dois deve ser perfeita. Se tiver qualquer erro, já viu. É dor de cabeça na certa. Da cabine, o operador movimenta cargas e materiais. Tudo de acordo com as normas de segurança e determinações do fabricante. Mas para chegar lá no alto, vai precisar comprovar que passou por treinamento. Ou então, experiência de seis meses na carteira de trabalho. Aqui embaixo, quem segura as pontas é o sinaleiro. Ele cuida da amarração e do descarregamento do que vai ser liçado. E checa o peso, as travas, os ganchos e o que for preciso para transportar com segurança. Aí então, é hora de orientar o operador na movimentação da grua. Como? Com sinais ou com rádio comunicador. Mas não é só eles que cuidam da movimentação, não. O fiscal de segurança fica de olho no aterramento, no plano de cargas, no livro de movimentação. E ainda fiscaliza o isolamento das áreas. Tudo isso sempre que a grua muda de posição. E tem também o responsável pela manutenção, montagem, desmontagem, telescopagem e ascensão. É ele que diz quem faz o quê, quando, como e onde. E tem gente só para cuidar do equipamento. É dele a garantia de que todas as máquinas vão funcionar conforme o manual do fabricante. Essa é ou não é uma turma da pesada? No episódio de hoje, você viu. O plano de cargas para gruas deve ser seguido ao pé da letra. Nele estão todas as informações sobre a empresa, os dados dos responsáveis e os detalhes da planta de localização. O equipamento só funciona com o operador e o sinaleiro. Enquanto lá em cima um manobra as cargas e materiais, aqui embaixo o outro cuida da amarração e do descarregamento. Para garantir a proteção, entram na história o fiscal de segurança, o responsável pelas operações e o encarregado pelos equipamentos. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. O programa 100% pra você. 100% seguro. O programa 100% pra você.